Música Uma vez eu estava na Argentina e aí eu fui fazer um programa onde tinha um negócio, uma brincadeira chamado Sobre, que era em Veloz. E agora vamos fazer um jogo que se chama Sobres, que o jogo é assim. Tem que fazer o que está escrito no Sobre, por exemplo, imitar Madonna. Então ela está dizendo assim, imitar alguém que tem um ataque de riso, só que a pessoa quando ela foi fazer isso, ela não tinha dente, eu não sabia. E ela olhou para mim e disse assim, ah, e só quando as dentes, só isso ela não tá. Música Música Aí eu segurei um pouquinho, mas eu comecei a rir porque ela não parava de rir olhando para mim. E aí eu comecei a ficar mole, o meu microfone caiu, elas começaram a copiar e me der uma canha para aqui e comecei a chorar. Música 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 O que passava na minha cabeça, a maior representadora, eu tenho uma parte, eu imaginei assim o que ia acontecer no outro dia, porque eu pensei que eu ia morrer, gente. Música 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 Música